Agora vamos falar sobre a Caravana Saúde na Estrada. Essa é a maior iniciativa nacional itinerante de saúde e responsabilidade social do Brasil, voltada ao público das rodovias. Quem tem os detalhes é o Eduardo Leandro. A Caravana Saúde na Estrada está na sua 15ª edição. E em Maringá, a carreta ficou em um poço de combustíveis que fica às margens da PR317, saída para Campo Morão. 25 voluntários fazem parte desse evento que visa avaliar a saúde dos profissionais do volante. Estamos hoje aqui em Maringá, no Poço Cocamar, com 25 voluntários da área da saúde, da Secretaria Municipal e da Faculdade Santa Maria da Glória para atender os caminhoneiros e a população em torno aqui do poço. Tudo acontece aqui dentro. Essa é a maior carreta de saúde do Brasil. São dois andares, cerca de 110 metros. O espaço é muito confortável. Tudo isso para atender quem movimenta o Brasil. Essa é a maior carreta de saúde do Brasil, desenvolvida pela Ipiranga e exclusiva nos postos rodorede. E dentro dessa carreta a gente faz uma série de procedimentos para os caminhoneiros e a população. A carreta ainda conta com uma sala exclusiva para vacinação, com câmara para conservação, transporte e manipulação das vacinas, que são enviadas pelas secretarias municipais de saúde, apoiadoras do programa. Hoje a gente está aplicando as vacinas do calendário adulto, além dos reforços da Covid, da terceira e da quarta dose. Também temos verificação de pressão arterial, nível de glicemia, testes rápidos de HIV, sífilis, asepatites, balanças de bioimpedância, testes de equidade. Não pense você que acabou não. Para quem quer dar aquela relaxada, ainda tem um espaço zen. É muito bom cuidar da saúde, os exames que eles fazem também é bem legal. É bom para a gente que está na estrada sempre, é bom para cuidar da saúde da gente também. E depois, para finalizar, relaxar um pouquinho. Um relaxamento bom, massagem boa. Tá louco, né? Aí é só rodar mais uns quilômetros. Aí dá para rodar a noite inteira ainda. Não tem custo algum e é muito rápido. Dez a quinze minutos, você passa, faz um check-up e retorna para a estrada melhor do que você entrou aqui. Essa foi mais uma parada da Caravana Saúde pelas estradas do Brasil. Tem muito mais por aí. A ideia do programa é isso, é ir de encontro ao caminhoneiro. A gente sabe a realidade dele. Ele para muitas vezes mais aqui num posto de combustível do que na sua casa. Muitas vezes, final de semana, ele está em viagem. Então a ideia do programa é ir de encontro a eles, facilitar o seu acesso, que é às vezes no pátio do posto onde ele mais está do que na sua casa. Bom, eu não sou caminhoneiro, mas claro que aproveitei todo esse espaço aqui e fui dar uma checada na saúde para ver como é que está. Fiz um exame aí para ver a massa corporal, entre outros que eu já fiz ali para trás também. Mas deu bom. Deu bom. O que que deu? Aqui a gente vê a água corporal, que está dentro da média, é de 37 a 45. A proteína está boa, os minerais estão bons também. Tanto proteína quanto mineral, se passar da média não tem problema, porque quanto mais melhor. Ali mostra um pouco a massa de gordura, que também está dentro da média. E aqui mostra a massa magra. Ali mostra dos braços, de cada braço, das pernas e do abdômen. Então está tudo normal. E ali o de gordura, que mostra também os braços que estão normais, as pernas e só o abdômen, que está um pouquinho elevado. Eu estou um pouquinho com barriga? Não com o abdômen. Eu estou barrigudo? Não. Aí aqui mostra o peso e o peso ideal também. Então, no geral, está bom. Está ótimo. Bom, já neste outro canto, eu fiz o exame de AIDS, sífilis, hepatite B e hepatite C. Acabou de sair o resultado. Em à frente está a Paula. Paula, qual que foi? A enfermeira? Como que foi o meu resultado? Foi negativo para HIV, negativo para sífilis, negativo para anti-HCV, hepatite C e negativo para hepatite B. Que bom, né, Paula? Graças a Deus, né? Agora que mesmo o resultado negativo aí é que você tem que se cuidar, se prevenir. É verdade. É importante a gente lembrar que tem que se prevenir. Tem que se prevenir, tá? Proteger, preservativo e tudo mais, tá?